Beleza, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou o Osmar Cola, já vai me seguindo aqui no Instagram também, lá sempre posto muitas novidades e dicas lá e claro, já faço convite para você que gosta de marketing digital, quer aumentar as suas vendas, então já se inscreve aqui nesse canal aqui porque toda semana temos vídeos novos, tá? Esse vídeo aqui sim, é um vídeo para lançamento, é um vídeo onde eu vou estar mostrando para você que quer aumentar suas vendas, mas quer ter produtos validados, quer receber produtos para vender, porque de nada adianta você aprender a vender na internet e fazer curso de marketing digital se você não tem o que vender, certo? E também não adianta ter o que vender, pegar qualquer coisa, que você vai só queimar dinheiro e não vai fazer venda, não vai fazer lucro, não vai ter lucro, com isso só perde dinheiro, então aqui, o que acontece? O intuito desse vídeo é mostrar para você qual que é o curso, esse é o curso, falar sobre o curso, desculpe, falar sobre o curso Métodos Subindo Vendas, tá? Que nós estamos lançando nessa semana e o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você entrar com desconto, tá? Com desconto, a gente vai estar disponibilizando ali dentro desse grupo um link com desconto de lançamento do curso Métodos Subindo Vendas. Quero falar para você o que ele proporciona, o que ele pode te ajudar, o que vai ter, mostrar também um pouquinho da área de membros para você ver se realmente é o que você precisa ter para você hoje, se isso te ajuda, tá? Porque o intuito dele foi criado para ensinar você a ter a sua estrutura, vender na internet, usar estratégias que realmente funcionam e vendem e também fornecer para você produtos que já vendem, produtos que no caso, por exemplo, produtos que eu utilizo, nossos gestores de marketing fazem testes, colocam para rodar, realmente sai venda, então a gente valida esse produto, realmente é bom, vai ali então para a área de membros. Também, sempre que a gente validar um produto, a gente vai lá e vai disponibilizar ele para você, ou seja, alguns produtos vão ser liberados para o white label, ou seja, 100% para você, tá? Com direito aí, tipo um PLR, você vai ter direito de vender ele como o teu, vai revender, vai receber página de venda, criativo, copy, tudo, tá? A gente vai até ajustar algumas coisas que faltam, de repente, criativos, vamos dar ideias, sugestões, claro que a gente sempre sugere que você molde a tua oferta, mude ela, mude a cor da página, altere a oferta, altere algumas coisas para que nada fique parecido, nada fique igual, todo mundo com o mesmo produto, com a mesma oferta aí, então muda para ficar um pouco diferente, até mesmo para os custos no Facebook também mudarem. Então, olha só, vou mostrar aqui na área de membro para vocês, aqui como ela é, tá? Já vou comentando também um pouquinho sobre, revorçando então, para você que tem interesse em fazer um curso de marketing digital, chegou a hora, tá? Fazer o nosso curso de marketing digital já com produtos validados, tá? Ah, esqueci de falar também que alguns produtos, como eu estava falando, alguns produtos a gente vai liberar para que você venda como o seu, alguns produtos que é nosso, a gente vai estar liberando aí uma porcentagem muito boa para que você se afilie e venda ele aí, tá? São produtos aí que, por exemplo, são ferramentas no caso daí, né? Não seriam nem muitos produtos, seria muito mais relacionados a ferramentas, tá? Que são produtos que a gente sabe que vende, então, vamos para a tela. Muito bem, pessoal, olha só, aqui, chegamos aqui então na área de membros, tá? Esse aqui é um preview da área de membros, pode ser que a gente altere alguma imagem, alguma coisa, mas como está em lançamento, então aqui é a área onde você vai, quando você fizer a sua aquisição, vai estar acessando, tá? Aqui então é o curso, o método subindo vendas, onde se você clicar, você vai ter aqui inúmeras aulas, são 41 aulas, tá? Mostrando para você, tem grupo aqui também para você acessar, tem muitas aulas aqui, tudo explicadinho, tudo que tu precisa saber aqui, tá? Para você saber tudo sobre marketing digital, tráfego pago e tudo mais, tá? Então aqui mostra tudo, como que você, tudo subir, como criar produto, como analisar produto, como subir campanha, cara, tem de tudo aqui, tá? Aí também, aqui dentro, pessoal, já voltar aqui. Aqui também, então, você já tem o método caixa rápido, tá? O método caixa rápido, eu não vou abrir aqui, porque tudo é, que é segredo, né? Essas coisas aqui, a gente não revela muito fácil. Caixa rápida é um método onde a gente mostra, né? Deixa eu ver aqui, tá aqui embaixo, o método caixa rápido aqui. Muito bem, pessoal, olha só, aqui nesse vídeo, o método caixa rápido, a gente mostra como você vai fazer anúncios, tá? Anúncios e já conseguir receber os seus valores na hora, para que você consiga fazer o quê? É vender, ter lucro e com esse lucro pagar Facebook Ads e sobrar o valor para você, tá? Também tem o caixa rápido, tá? Aqui a gente mostra como você vendendo de forma orgânica, usando ferramentas, para você não engastar com anúncios pagos e ter lucro real, aí para você já levantar uma grana, para começar depois a anunciar, tá? Então, deixa eu voltar aqui novamente. E olha só, aqui é um caixa rápido, então, para que vai mostrar para vocês. Duas formas, tá? Tem aqui dentro um caixa rápido, esse é um caixa rápido para você levantar grana, né? Vendendo, usando ferramentas para anunciar, divulgar e vender no orgânico, sem investir nada. Para você já levantar uma renda extra aí, para você depois começar a lucrar. Também temos aqui automações, tá? Que vão aqui, não é curso avançado, Manichat, Typebot e outras ferramentas. E sim, são realmente, tudo é o básico, tá pessoal? É o básico, mas é o que todo mundo que trabalha no marketing digital usa. O que o pessoal do marketing digital usa, o que está usando é automação, para, por exemplo, responder no automático do direct do Instagram, aquelas formas que as pessoas digitam lá, eu quero palavras lá e recebe as mensagens, tá? Typebot, onde você pode automatizar todas as conversas, atendimento, tudo mais. Então, tem tudo aqui, tá? Vai ter automações dentro aqui do curso também. E aqui nós temos daí os produtos ocultos, que são aqui mais, hoje tem mais de 15, 16 produtos, tá? E vai aumentar cada vez mais, porque a gente vai validando, vai colocando os produtos que mais estão rendendo aí, tá? Então, esse é o curso, o método subindo vendas, tá? Muito bem, muito bem, olha só pessoal, então assim, se ficou com alguma dúvida, você tem alguma pergunta, você pode estar mandando aqui, que é aqui na descrição do vídeo, tá? A gente vai estar respondendo você, você pode também estar entrando em contato conosco, entrando no grupo, tá? Pode estar entrando no grupo que a gente vai ter, vai estar abrindo o grupo para tirar dúvidas sobre o método, sobre o curso lá dentro. E reforçando, o link do grupo está aqui embaixo, para que você entre no grupo e aí consiga fazer sua aquisição ao curso o método subindo vendas com preço de lançamento, tá? Lembrando que agora é preço de lançamento mesmo dentro desse grupo, e claro que depois a gente vai aumentar os valores, até mesmo para as pessoas que estão dentro do método, depois mais futuramente, quem quiser e desejar, claro, vai poder se afiliar ao método, e aí como o custo dele vai estar mais alto, vai poder lucrar um valor bem legal aí, tá? Até porque a gente vai passar, claro, um treinamento aí bem legal para as pessoas que vão se afiliar a esse método, tá? Então, fico por aqui, lembrando, se tem alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição, terei maior satisfação em tirar essa dúvida. Se você quer já ir direto lá no grupo também, o grupo está na descrição para aproveitar aí esse valor com desconto, tá ok? Então lá dentro a gente revela o valor, tá? Aqui eu sei que você está pensando qual é o valor, lá dentro a gente revela, mas é um valor muito bom, bem pequeno, que é de lançamento mesmo, tá? Então fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo, fui!